A CIDADE NO BRASIL Para quê? Já não faz tempo que nós já deixamos de conversar? Mas agora é preciso. O que é que você quer? Eu quero sair do Colégio das Freiras. Você disse que quer sair do Colégio das Freiras? Sim, senhor. Eu gostaria. Esse é o colégio mais importante, Lhosa, gente. Todas as filhas dos meus cumpadres, até mesmo a sua amiga Jerusa, que é dentro do Coronel Ramiro, está lá? Sim, pai, mas eles não ensinam o que eu preciso. Como não ensino? Está aí uma coisa que não entra na minha cabeça, Malvina. Quando eles correram aquela lista, eu e os meus cumpadres não contribuímos com a verdadeira fortuna para as Freiras organizar um bom colégio? E elas mesmas não prometeram que seria o melhor colégio que da Zona do Cacau? Eu sei, pai, mas o que eles ensinam termina ali mesmo. Não permite uma continuação. Que continuação? Eu gostaria de ir para frente. Eu queria fazer o ginásio. Para quê? Para depois continuar e fazer a faculdade. Ah, entendi. E o senhor deixa? Nem pensar nisso. Mas por quê, pai? Que mal a estudar. Lá no colégio das Freiras não faz mal nenhum, não. Até muito pelo contrário, eu fico muito orgulhoso, minha filha. Afinal de contas, você é a filha do antigo tropeiro, está lá, né? No meio das mostras, melhores famílias de Lielson. Mas fora de lá, não deixo, não. Por quê? Não adianta ficar insistindo, Malvina, porque quando eu digo não, é não mesmo. Como? E olha, até posso te explicar melhor se você não está entendendo todo o meu pensamento, viu? Eu acho que não estou entendendo mesmo, pai. Eu não quero filha, doutora. Não quer? Não. E você fica lá no colégio das Freiras, aprendendo a bordar, a costurar, a ler, a contar e até agastar seu piano. Porque mais do que isso, não precisa não, viu? Mas por quê? Porque mulher que se mete a doutora é mulher descarada, que quer se perder.